Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é dessa maquiagem linda Então amiga, você tá procurando uma maquiagem azul Pra combinar com o seu vestido, com a sua roupa Pra você usar pra onde você quer ir Pra você ir ali na padaria, amiga, você achou É aqui mesmo Para aí, senta aí, vem assistir o vídeo Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem azul É só continuar assistindo esse vídeo Então gente, vamos começar Eu já tô com a pele preparada e com o olho feito, já pronto Pra adiantar logo esse processo, porque eu sou meio lenta E passei um lip balm na boca, que é o Babylix da Maybelline Que eu não sei onde eu enfiei, que ele não tá aqui Mas tudo bem Então agora a gente vai começar Eu vou começar usando essa palhetinha aqui da Jasmine Que é essa palhetinha aqui Ela é a palhetinha A E eu vou usar o branquinho dessa palheta Em toda a minha pálpebra móvel e fixa Pode passar sem medo, gente E eu vou usar o branquinho dessa palheta Eu tenho um pincelzinho aqui, língua de gato Que ele é de aplicar sombras Ele é de cerdas sintéticas E vou pegar essa sombra azul aqui bem clarinha Da palhetinha de 120 cores, tá? Vou pegar esse azul E vou aplicar só aqui no início Só pra dar uma iluminada Agora a gente vai vir com esse azul aqui Que é da mesma fileirinha, tá? Aqui, ó Que a gente usou Então ele tá na mesma fileira É esse azul aqui, ó E vai aplicar Até a metade da pálpebra Bom, agora eu vou pegar Esse azul caneta aqui Que ele tá na mesma fileira Do primeiro azul que a gente aplicou E do segundo Que é esse aqui Então, e é o terceiro aqui Tá? Putz, grilo Gente Eu vou desligar o ar-condicionado Que eu esqueci de desligar E deixar um barulho danado no vídeo E eu sempre faço isso Eu começo o vídeo E depois que eu vou me tocar Que eu desliguei o ar Só que dessa vez Eu já estava na sombra Quando eu me toquei Então, desculpa, gente Vou desligar aqui o ar Desliguei, gente Vamos voltar pra sombra agora E agora você vai vir com um pincel assim Que ele é de cerdas naturais E é de aplicar sombra também E vai pegar esse mesmo azul mais forte E vai aplicar no côncavo Jogando pra cima Mas bem de leve mesmo, gente Suavemente Agora eu vou pegar esse pincel aqui Que ele é de esfumar Ele é da Macrylan O número é 905, ó Esses pincéis da Macrylan É super baratinho, gente E são bons, ó A seda é bem mole E eu gosto bastante Então eu vou vir aqui, ó Esfumando esse azul Pra levar esse azul Um pouco mais pra cima Eu vou usar esse pincelzinho aqui De esfumar também Só que esse daqui é um pouco mais gordinho E vou esfumar Esse azul Pra cima agora Agora Eu vou vir com a sombra preta Que é essa daqui da Vult Que eu acho que você já conhece Quem me acompanha já conhece ela Porque eu uso bastante Ela é bem pigmentada, gente Não é uma sombra cara É pigmentadíssima E não é cara E ela é opaca Tem coisa melhor na vida Do que uma sombra preta Opaca Não tem Então eu vou vir com essa sombra E com esse pincel aqui Que é de Aplicar sombras mesmo Ele é Também língua de gato Porém ele é de cerdas naturais Vou Fazer uma linha aqui No cantinho Externo E vou entrar com esse preto Pro côncavo Não se preocupa Se no começo Não der certo No final Sempre dá, gente Aí agora Eu vou voltar Com aquele pincel De côncavo Da Macrylan E vou esfumar Esse preto Assim, gente Essa maquiagem Ela é um pouquinho Mais elaborada Então eu tenho que ter Um pouco mais de paciência Porque Tem que esfumar Bastante Senão não fica legal A maquiagem não sai bonita Aí você Esfuma aqui no cantinho Levando pra cima Assim, ó E trazendo pra dentro Agora eu vou voltar Com aquele pincel De esfumar Mais gordinho E vou esfumar Toda a borda Desse preto Pra levar Nele pra cima Agora que a gente Passou a sombra azul Eu vou vir com uma sombra Meio vinho Meio rosa Meio roxa Eu não sei distinguir A cor da sombra A pessoa é daltônica Só pode E vou passar Na bordinha Desse preto Pra ajudar A esfumar ele E pra dar Um degradê bonito Então eu vou vir com Então eu vou vir com essa sombra Que é da outra palhetinha Tá Essa daqui Ela fica perto Da carreira dos marrons Aqui os marrons E vou vir com esse pincel Aqui de esfumar Ele é da Avon Acho que é da Avon Isso daqui Ele parece língua de gato De aplicar a sombra Mas ele é de esfumar Tá Ele não é redondinho Mas ele é de esfumar Pega bastante mesmo Ó E aplica na bordinha Daí agora eu volto com o pincel De esfumar O mais gordinho E esfumo essa borda Agora eu vou iluminar Gente, a sobrancelha E eu vou usar Pra iluminar Gente, a sobrancelha Esse branco aqui Da palhetinha Que ele é um branco Porque esse aqui, ó Esse branco Ele é cintilante Eu vou usar esse aqui Que ele é opaco E eu vou usar Esse pincel aqui De cenas Naturais Agora eu vou iluminar O cantinho da lágrima Que eu vou iluminar Com a mesma sombra branca Que eu iluminei Rente a sobrancelha E com esse pincelzinho aqui Prontinho O cantinho iluminado Agora eu vou passar a sombra Gente, aos cílios inferiores Aqui embaixo Eu vou começar com a sombra preta Eu vou aplicar a sombra Só aqui no cantinho Trazer pra dentro Só um pouco Tá vendo, ó Eu não apliquei até o final É só até aqui mesmo Aí eu tô aplicando Com o pincel chanfrado Tá? Assim Depois de ter botado o preto Somente até aqui Agora eu vou vir com esse Outro pincel chanfrado Mais limpo E com esse Pigmento azul aqui Que eu não sei de que marca é Porque eu ganhei Já saiu um nome Ih, gente Ele caiu no chão Eu vou chorar Eu não acredito que isso aconteceu Bom, gente Depois disso Dessa triste história Tudo que tinha aqui Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou Passar Ele Ou o que sobrou dele Pronto, gente Olha como ficou Agora eu vou Fazer o delineado De gatinho E Vou desligar a câmera Rapidinho E vou pular essa parte Porque já tem aqui no canal Se você quiser saber Como que eu faço Então eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O delineado de gatinho Então eu vou fazer O delineado de gatinho E vou Passar o rímel Já logo Pra não tomar muito tempo Eu vou usar Essas duplinhas aqui Que é o T-Colossal T-Colossal Da Maybelline Aquele rímel Amarelinho, né Que é bem famoso Aí Ele sai o nome já É E o Love Alpha Que é Esse Rímel lindo Ele vem Vem O rímel E essas fibrinhas Gente Isso é maravilhoso Então eu vou usar Essa duplinha Nos meus cílios E pra fazer O meu delineado Eu vou usar Esse delineador em gel Que eu gosto bastante Ele é da Vult Tá Ele vem com o aplicadorzinho Eu vou fazer o delineado E já volto Então gente Já fiz o delineado de gatinho Passei o rímel Agora eu vou passar o lápis de olho O lápis de olho que eu vou usar É um lápis branco Que Eu Dessa vez eu não quero usar um lápis preto Eu quero usar um lápis branco Que o lápis branco Ele vai abrir o meu olhar Então O lápis que eu vou usar É esse aqui Da Color Trend Da Avon E ele é um duo Ele vem o azul E o branco Eu vou usar o branco Tá Ele é jumbo Até Bom É isso A maquiagem está pronta Agora eu vou Passar o batom Ele é um rosa Bem forte Eu vou usar ele É o Bailarino Tá gente Da Nibus Olha só Ele é lindo demais Então gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Gente Tá lindo Tá lindo E Ai gente Tá lindo demais Eu gostei muito 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 mesmo Então amiga Se você gostou Também Não se esqueça de clicar Não gostei pra mim Ó Essa mãozinha assim Que tá aqui embaixo Se você se identificou comigo Nesse vídeo E não me acompanha É Eu te convido A se inscrever no meu canal Que daí você vai receber Mais vídeos meus Então se inscreva no meu canal Vou ficar muito feliz Comenta aqui no vídeo O que você achou É Da maquiagem Se você usaria Se você tentou fazer em casa Conseguiu Se você tentou Não conseguiu É Pode deixar Comentário aqui embaixo Gente Que eu vou responder Tanto aqui Quanto no Instagram Se você quiser deixar Sugestões de vídeo Também Eu vou estar fazendo Vou aceitar Qualquer sugestões de vídeo Eu vou aceitar Se você não gostar Do vídeo Por algum motivo Também Comenta aqui embaixo Também Que eu vou Querer saber O porquê Que você não gostou Que pode ser Que algumas outras pessoas Também não gostem Pelo mesmo motivo Que você não gostou Então eu vou tentar melhorar Então é isso Eu vou deixar Meu Instagram Aqui embaixo E a fanpage Pra que vocês Possam Visitar Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Agora a gente Jesus Bom gente É isso aí Gente Eu tô toda Suja Vocês não estão entendendo O negócio Virou Estou toda Brilhosa De azul Agora Ai meu Deus Então eu vou Jesus Hoje a bruxa Tá solta Tchau 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 Tchau